Muito boa noite, Rei Kraus. Boa noite, um prazer estar aqui novamente. Um abraço ao pessoal do Papo Setorista. Um abraço ao meu amigo Deco. O Deco foi perfeito na colocação. E é isso, os números só provam que o 3x0 foi pouco. O que o Cuiabá fez com o Flamengo no primeiro tempo era para ter sido 3x0 no primeiro tempo. E isso, o Deco é um cara realmente mais paciente. Eu já não sou tão paciente quanto ele. Se você pegar o retrospecto do Flamengo-Sampaoli, isso é uma tendência praticamente. Os times finalizam muito mal, finalizam muito mais, e o Flamengo cria muito pouco. Foi assim, Flamengo-Atlético-Paranaense na Copa do Brasil. Foi assim, no Flamengo e Atlético-Milheiro. Isso é recorrente. O Flamengo cede muitas possibilidades ao time adversário e, ao mesmo tempo, finaliza muito pouco. Muito pouco. Me assustou ontem. Eu vou citar o lance aqui, que vai resumir o que foi a partida. O Flamengo perdendo 3x0. 3x0. O Pedro sai na cara do goleiro e ele tenta fazer um gol de calcanhar. Eu acho que esse lance resume absolutamente tudo o que foi o Flamengo. Indolente, preguiçoso, desorganizado, sem sentido. O time do Flamengo é completamente exoneado. Se nós pegarmos o jogo Flamengo-Atlético-Milheiro, o Atlético-Milheiro no primeiro tempo e no segundo também, deu muito mais finalização que o Flamengo. E o Flamengo ganhou porque tem o craque chamado Arrascaeta. Porque os problemas que o Flamengo apresentou ontem no Cuiabá são apresentados em praticamente todos os jogos. Todos os jogos. Só que em dois lances o Arrascaeta virou a partida. E a vitória acaba mascarando muitos problemas que o Flamengo tem. O Flamengo é desorganizado. O Teco falou com perfeição sobre o time do Flamengo jogar bem aberto. Ele bota o Cebolinha, bota o Luiz Araújo aberto. Foi assim contra o Palmeiras. Ele não colocou nem o Arrascaeta no Évitor Ribeiro. O Flamengo não tinha meio de campo. O Palmeiras dominou o jogo. E depois que botou o Évitor Ribeiro e entrou o Arrascaeta em seguida, o Flamengo melhorou absurdamente. Jogando mais por dentro. Flamengo e Fortaleza. 2x0 o Flamengo. No primeiro tempo, o Sampaoli também jogou desta forma. Abrindo. Deixando o Gabigol sozinho com o centroavante completamente isolado. No segundo tempo, entrou o Bruno Henrique. O Flamengo jogou mais aproximado. E fez 2x0. Jogou com até certa facilidade. Flamengo e Alpes. Começou com o Bruno Henrique jogando mais por dentro. O Flamengo fez 4x0. O problema é que no jogo seguinte, o Sampaoli cisma e faz novamente esse esquema que não condiz com as características do elenco. jogando aberto, deixando isolado. Então, assim, são problemas que o Sampaoli não consegue resolver e são recorrentes. Toda partida praticamente a mesma coisa. Onde o Flamengo melhorou? Quando começou a jogar mais por dentro. O Devo pode falar muito melhor do que eu. Eu fiquei assustadíssimo com o Flamengo ontem. Aliás, eu estou ficando assustado com o Flamengo faz tempo. Porque o Flamengo está vencendo, mas não está mostrando futebol bom. Não está. Se você pegar os últimos jogos. Ó, Flamengo e América Mineiro. Desculpa, Atlético Mineiro não foi bom. Flamengo e Grêmio. O Flamengo fez 1x0 e facilitou com a expulsão do Grêmio. E mesmo assim, na zaga do Flamengo, estava dando espaço absurdo para o Grêmio. Na hora do jogo, ele estava desesperado. Flamengo e América Mineiro. Um jogo ruim. Flamengo e Fluminense. Fluminense e Flamengo, 0x0. Foi um jogo muito ruim. Flamengo, Atlético e Paranense, a Copa do Brasil. Isso também prova que o Flamengo joga mal no Brasileirão, na Copa do Brasil, na Libertadores. E aí, eu faço o seguinte questionamento. São dados. Se o time adversário finaliza mais que o Flamengo e o Flamengo finaliza menos, às vezes o Flamengo dá um jogo, 7x a gol. Então, podemos concluir que a zaga do Flamengo é fraca porque dá muita possibilidade para o aniversário e cria pouco. O que sobra no trabalho de São Paulo? É, é uma boa pergunta. E você que está com a gente aqui no Papo de Setorista, deixa o like, clica no joinha, se inscreva no canal. Você, torcedor do Flamengo, está com a gente, comigo, Guilherme Silva, Rei Kraus, o Deco SRN, falando bastante de Flamengo e dessa derrota por 3x0 para o Cuiabá. Então, deixa o like e se inscreva no canal. Ainda sobre o jogo de ontem, logo depois da partida, o Ayrton Lucas disse que poderia ter continuado do jogo, né? Que, pelo menos, queria ter continuado. Temos, inclusive, as aspas do que disse o Ayrton Lucas. Está na tela para você que nos acompanha no YouTube. Abre aspas. Estou bem, mas acabei tomando uma pancada. O pé ficou um pouco dormente. Eu estava fazendo um primeiro tempo muito abaixo do que eu posso fazer. Fico triste pela opção do treinador, mas a gente respeita. Agora é trabalhar para ter outra oportunidade de poder ajudar o time. Fecha aspas. Disse o Ayrton Lucas depois do jogo de ontem. Um detalhe é que na coletiva pós-jogo, o próprio Jorge Sampaoli também confirma que a opção da saída do Ayrton Lucas foi uma opção tática. Então, pelo menos, o discurso ali está alinhado. O Ayrton Lucas fala que tinha condição e o Sampaoli confirma depois na coletiva que, de fato, ele tinha, mas que foi uma opção tática. E aí, Deco, como é que você vê essa declaração do Ayrton Lucas? Muita gente, claro, começa a questionar essas declarações e se o elenco, de fato, estaria, digamos, fechado com o técnico Sampaoli. Pois é, Guilherme. Eu sei, eu entendo até que esse tipo de situação não deveria ser exposta, deveria ser resolvido internamente, mas chega uma hora que realmente cansa. O Flamengo sem o lateral esquerdo de ofício no banco de reservas. E aí, todo mundo achava que o Ayrton Lucas havia saído por causa daquela pancada que ele havia recebido no primeiro tempo. Até o médico entrou para vê-lo, se estava bem ou não, se estava em condições ou não de continuar na partida. E aí imaginávamos que ele poderia sair no intervalo, porque o médico fez algum diagnóstico mais preciso e acabou vendo que o jogador não tinha mais condições. Mas não foi o caso. Então, a gente só foi saber realmente quando o Ayrton Lucas deu essa entrevista e quando o Sampaoli acabou confirmando. Eu, sinceramente, acho um absurdo o que o Sampaoli fez ontem. Colocou o Thiago Maia numa fogueira. O Thiago Maia que provavelmente não tem treinado daquela maneira. Entendo, sim, que o Sampaoli deve estar um pouco chateado com a questão da falta de reforços. Falavam até na contratação de um novo lateral esquerdo, até pelas condições físicas do Felipe Luiz. O Felipe Luiz é um baita jogador, um craque, tecnicamente, mas fisicamente não aguenta. Jogou dois jogos os 90 minutos, porque o Ayrton Lucas estava com problema de lesão. e no terceiro jogo eu já não tinha mais condições. Sentiu dores musculares, enfim. Foi vetado da partida de ontem também. Então, todo mundo sabia que o reserva ou então o segundo jogador da lateral esquerda, o Felipe Luiz, e o Ayrton Lucas, volta e meia, também tem algum tipo de lesão. E aí, como é que faria? Aí colocou ontem o Thiago Maia. Não poderia ter colocado o Varela para fazer aquela função do lado esquerdo? O Varela já jogou assim na Europa, já jogou assim na Seleção Uruguaia. Ou então o próprio Wesley, que a gente já viu jogando ali, que são jogadores da função, né? São laterais de ofício. Ou então ter levado algum jogador do sub-20 para ser o reserva da partida. Aí não, aí ele resolve. Aí ele fala que é uma questão tática. Enfim, do Ayrton Lucas, do Thiago Maia, precisar fechar mais aquele lado esquerdo ali, que não é do Ayrton Lucas, mas o Ayrton Lucas já vem sendo prejudicado nessa formação já há alguns jogos, fazendo aquela saída na linha de três, sem dar a profundidade que ele deveria dar pelo lado esquerdo, que é onde ele apareceu muito bem com o Vitor Pereira e foi chamado para a Seleção Brasileira. Mas desde que o São Paulo entrou no Flamengo, o Ayrton Lucas caiu de rendimento, até mesmo porque ele utiliza mais um ponteiro pelo lado esquerdo. Quando não é o Bruno Henrique, é o Everton Cebolinha. E com isso ele faz com que o Ayrton Lucas feche pelo lado esquerdo. correto para mim com o Bruno Henrique, era dar a liberdade ao Bruno Henrique para flutuar por dentro, para abrir esse corredor lateral para o Ayrton Lucas. Ali ele rende mais. Mas não, ele preferiu o lateral esquerdo ser esse jogador de mais contenção, esse cara que joga mais pelo lado esquerdo, ele utilizou o Thiago Maia ali. O primeiro lance do Thiago Maia, coitado, ele não teve nem culpa. O Davi Luiz cabeceia a bola, tira do pago. O Thiago Maia também meio perdido. e o Matheus Alexandre faz um a zero, que ali mexe totalmente com o jogo. O Recraut falou muito bem. O resultado pró-Cuiabá poderia ter sido criado já no primeiro tempo, onde eles foram melhores, onde eles criaram várias oportunidades. O Matheus Cunha muito bem na partida. E o São Paulo, em vez de melhorar o time, ele acaba piorando com essa substituição. Então, enfim, é isso. O Ayrton Lucas tem razão em reclamar, mas eu vejo que não era hora de externar isso, e sim conversar internamente com o São Paulo. O problema é que, segundo informações, o São Paulo não é muito aberto a esse tipo de conversa. E aí a gente vai falar mais à frente, meu amigo Guilherme. Exatamente. Eu vou até pegar esse gancho que você já levantou, Deco, porque o nosso companheiro aqui de Jovem Pão, Mauro César Pereira, ele trouxe essa informação pela manhã, dizendo o seguinte, abre aspas, o problema de relacionamento entre os jogadores e São Paulo é grave. Ele não dá explicações para as mexidas, é frio, distante e mal conversa individualmente com os atletas. Fecha aspas. E aí, na publicação, o Mauro César também cita que o clima, o ambiente está pesado. Então, assim, Rey Krauss, depois do Deco também pode comentar sobre isso. Agora, juntando tudo isso, essa declaração do Ayrton Lucas, a informação do Mauro César, que é um jornalista que não brinca com informação, muito competente, muito sério. Então, assim, dá essa margem para a gente começar a discutir como é que está a relação de jogadores com o técnico Jorge Sampaoli, principalmente depois daquele acontecimento do Pedro com o ex-preparador físico da comissão do argentino, né, Rey Krauss? É, então, mas aí, eu vou fazer uma outra pergunta que eu acho que é pertinente. É alguma novidade o Sampaoli ter problema com elencos? Então, assim, não é nenhuma novidade. Todo mundo sabia que ia ser o pombo do Sampaoli. Eu não sei porque agora existe uma surpresa em relação a isso. Não entendo. E eu queria acrescentar uma coisa. O Deco, ele tirou o Ayrton Lucas por opção tática, ele quis tirar o Ayrton Lucas e colocou o Thiago Maia. Dois gols do Cuiabá foram no Thiago Maia, na esquerda. Dois gols. E tem uma outra coisa. Como estava 3x0 no Cuiabá, ele colocou o Igor Jesus. Então, além de queimar o Thiago Maia, além de queimar o Ayrton Lucas, ele pode queimar o Igor Jesus. Com 3x0, ele botou o menino. Então, assim, são várias situações loucas, assim, que a gente começa a questionar. É fortemente o trabalho do Sampaoli. Agora, sobre o clima, gente, ah, porque o clima do Flamengo está ruim. Depois de 3x0 no Cuiabá, se o clima estivesse bom, eu estaria espontado. Eu estaria muito espontado, porque tem que estar péssimo o clima. Do jeito que o Flamengo apresentou, o futebol que o Flamengo apresentou, ontem o Cuiabá, era para ter um clima horroroso. Era para estar todo mundo chorando. Porque a minha vontade de após o jogo era chorar de tão ruim que foi. E é isso. É o combo Sampaoli. Quem contratou sabia quem o Sampaoli era. Então, assim, não há nenhuma novidade em ter problema de gestão. Teve assim no Olimpíde de Marseille, teve assim no Sevilha. Ele foi embora no Sevilha justamente por causa de problema em relacionamento. E aqui vai ser no Flamengo. Não é nenhuma novidade. Agora, cabe o departamento de futebol que contratou o Sampaoli tentar resolver a situação. Porque, se deixar rolar, vai piorar a cada dia. Deco, e essa questão do relacionamento do Sampaoli com os jogadores do Flamengo pode ser um problema? A partir de agora, claro. quando não vem o resultado, a situação tende a piorar ainda mais. E aí, quinta-feira tem um jogo importante contra o Olímpia na Libertadores com a vantagem de 1x0. O Flamengo decide fora de casa. Então, assim, é todo um contexto agora para esse jogo contra o Olímpia. Eu vou além aqui do que o Reclas falou. Ele me lembrou bem. Além dessas duas situações, da entrada do Igor Jesus, que nunca havia entrado com o Sampaoli, e o Sampaoli dificilmente tira o Gerson também das partidas. E o Gerson não vem jogando rigorosamente nada. Nada. Eu acho que está na hora do Sampaoli rever a titularidade de alguns jogadores. Mas, enfim, lembrando também que o Bruno Henrique entrou quando estava 2x0. O que o Bruno Henrique conseguiria, com 25 minutos no segundo tempo, resolver, ainda correr o risco de tomar uma pancada e ficar de fora do jogo do Olímpia. Isso era muito preocupante. Mas sobre a questão do relacionamento, dos jogadores com o treinador de o Sampaoli, a gente vai voltar lá atrás, Guilherme e Recraus e amigos da Jovem Pan, do Papo de Setorista. O grande problema está na diretoria do Flamengo. A gente tem que ser bem claro aqui. A diretoria do Flamengo resolveu trocar o treinador, até entendo que o Dorival estava perdendo um pouquinho o grupo naquele momento, devido à questão das férias e tal, que aí vem uma outra situação, resolveram contratar o Vitor Pereira para exatamente fazer uma reformulação no futebol do clube. Só que, meus amigos, o correto seria quem? A diretoria fazer essa reformulação e não o treinador de futebol. Então, falta a diretoria do Flamengo de futebol se colocar melhor profissionalmente. Então, por deixar a situação estar aí dessa maneira, levando com a barriga, a gente vê atrito, o que está acontecendo, atrito de treinador com jogador, porque, segundo o próprio Mauro, não há essa conversa entre o treinador Jorge São Paulo e os jogadores. Quem fazia o meio de campo era o Pabllo Fernandes e o Pabllo Fernandes acabou sendo demitido corretamente devido à agressão ao Pedro. E agora, quem faz essa mediação? Se o São Paulo não conversa com os jogadores, se o São Paulo não pode escutar os jogadores, onde eles se sentem melhor, isso é uma coisa totalmente normal. Então, o São Paulo é sempre teimoso. Pode falar, Raikraus. Pedro, a mediação era feita por um cara que agrediu o Pedro. Olha só que loucura que é. Você vê o nível. Exatamente isso. É exatamente isso. A informação é essa. Que ele que fazia a mediação entre os jogadores, que ele que tinha a voz ativa com o grupo, ele conversava sobre o jogo, que o São Paulo pouco fala. Então, para que o negócio dê certo, o São Paulo precisa também abrir um pouquinho essa situação, um pouco a mente e pensar assim, eu só posso dar certo se eu unir o meu grupo. Não que ele vá abrir para o grupo o que eles querem, da maneira que eles querem, mas escutar um pouco. isso é normal, o cara que é o líder, mas na verdade é o líder que não era líder porque era o Pablo que falava. Então, a situação é meio complicada e a gente tem que aguardar os desdobramentos. O problema é, Guilherme Recraute, que temos um jogo importantíssimo na quinta-feira, são dois dias, só hoje o time recebeu folga, temos dois dias de treinamento. Na minha visão, o que tem que acontecer era o nosso presidente, Rodolfo Landim, junto com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, se reunir com o treinador e com o elenco para expor toda a situação e o que poderá acarretar a eliminação do Flamengo para o Olímpia, né, cara? Isso aí é muito preocupante, o torcedor do Flamengo está muito preocupado, isso aí vai ser um divisor de águas, Guilherme Recraute. E nós temos agora também uma declaração do Jorge Sampaoli, ele cita, ele fala que ontem o time não competiu e que espera, né, mais foco no campeonato brasileiro. Muita gente fala isso, que o Flamengo entra no campeonato brasileiro sem foco, aí com uma certa, um certo desdém com o campeonato e o Sampaoli chega a citar isso na coletiva de ontem. Para resumir, ele disse mais ou menos o seguinte no finalzinho ali, né, abre aspas, eu fico ilusionado com o Brasileirão, para mim é o torneio mais importante, o torneio, nas duas vezes, estive muito perto, é minha competição preferida, aí ele completa, tem que mudar rápido a cabeça dos jogadores, não podemos demorar para prestar atenção, fecha aspas, resumindo aí a parte final do que disse o Jorge Sampaoli. Então, nessa declaração, né, ele dá a entender que tem alguma coisa ali na cabeça dos jogadores de ter um certo, uma certa diferença ao tratar dos jogos das Copas do que o tratamento que é dado ao campeonato brasileiro. nessa declaração, pelo menos, passa essa sensação da eco, concorda? Não, eu concordo, eu concordo, eu não estou eximindo jogadores de culpa não, tá, muito pelo contrário, né, para quem me acompanha já há bastante tempo, eu coloco, mas chega uma hora também que a gente não pode isentar o treinador de tudo, né, o treinador tem culpa, lógico que ele tem. A substituição que acabou fragilizando o Flamengo pelo lado esquerdo foi do treinador, foi exclusivamente do treinador, apesar do Flamengo ter saído com 0x0 no primeiro tempo, que até de certa maneira foi injusto, tá, o Cuiabá merecia sair com 0x0 no primeiro tempo, a gente tem que falar aqui como profissional, né, mas o Ayrton Lucas deu conta do recado e da posição, né, e ali quando você coloca o Thiago Maia, você ainda coloca o Alan, né, que está voltando aí de lesão depois de um bom tempo e no terceiro gol, acho que foi o terceiro gol, o gol do Davidson, não sei se vocês se recordam, quem estava fechando o corredor pelo lado esquerdo era o Alan, como lateral esquerdo, ou seja, eles estavam totalmente sem entrosamento, bagunço geral, então, logicamente, os jogadores têm culpa, a gente vê jogadores assim, né, parecem desanimados, que não podem estar, recebem muito bem para isso, jogam no maior clube do futebol brasileiro, sei que tem muitos torcedores aqui de São Paulo que vão discordar de mim, mas é, né, com salários astronômicos, com uma torcida maravilhosa, e não tem vontade para representá-los, saem rindo quando acaba a partida, é inadmissível, só que o treinador tem que colocar também a mão na consciência que ele também comete erros, né, e também se posicionar em relação a isso, porque ele falando só dos jogadores, ele acaba expondo mais ainda um problema, né, os jogadores vão escutar, vão falar, vem cá, ele também não errou, ou isso aí não é para ser falado internamente, como é que fica, e ele acaba perdendo mais o grupo do que vem acontecendo, né, por isso que hoje o Mauro César Pereira acabou colocando, Mauro que também, assim como eu, tendo muita paciência com o São Paulo, porém hoje ele recebeu a informação e está muito nítido isso, que o relacionamento não está muito legal, que o São Paulo não escuta ninguém, que o sistema de jogo é um sistema difícil, né, não é um sistema que é compatível à característica desses atletas, né, a diretoria falhou em não ter contratado os atletas que ele queria, então se ele não recebeu esses atletas, que ele bote a mão na consciência e fale, cara, para eu dar certo aqui, eu tenho que jogar mais ou menos como esse elenco gosta, né, um jogo associativo, um jogo de aproximação, um jogo mais por dentro do que pelos lados de campo, foi assim que o Flamengo foi campeão em 2019, foi assim que o Flamengo foi campeão em 2020 na Libertadoras, né, aí depois, quando acabar essa temporada, senta com a diretoria, olha só, se vocês não trouxerem os reforços que eu quero e eu jogar da maneira que eu quero, eu estou fora, aí pede para sair, mas primeiro, ganha os títulos, né, o Flamengo está próximo numa final da Copa do Brasil, né, tem uma boa vantagem contra o Grêmio, ainda está aí na Libertadores, vamos nos unir, vamos tentar passar pela Olímpia para ir para a próxima fase, é assim que eu penso, entendeu, todos têm culpa, não só os jogadores, não só a diretoria, que para mim são os maiores culpados, mas o treinador também tem sua parcela de culpa, Guilherme e Recraus. Recraus, e essa declaração do Jorge Sampaoli, como é que você analisa para a gente aqui na Jovem Pan? Bom, eu concordo com tudo que o Deco falou, ele resumiu muito bem, eu só queria chamar alguns detalhes importantes, o Deco, se você lembrar bem, o Sampaoli, quando o técnico, se não me engano, o Paulo Souza, ele falou numa emissora de televisão, a seguinte frase, se o técnico não se adaptar, não utilizar as características dos jogadores, ele está fadado ao fracasso. Perfeito. São palavras do Sampaoli, do Sampaoli. Então, aqui no Flamengo, a prática é completamente diferente do que ele disse há dois anos atrás. Completamente diferente, porque ele, justamente, o Deco falou com perfeição, ele joga aberto, os jogadores ficam distantes uns dos outros, é exatamente isso. Sobre as Copas, que, que pra mim, acaba virando uma bengala pro Sampaoli, porque o Flamengo joga mal na Copa, jogou mal na Copa do Brasil, jogou mal na Libertadores e joga mal no Brasileirão. Isso aí só serve pro Sampaoli usar como bengala, porque em todas as coletivas, ele nunca fala dos seus erros. Ele sempre coloca os erros nos jogadores. Lá no início, era contundência. Falta contundência. Que a gente brincava demais com isso. Falta contundência. O Flamengo criava muito e perdia muita oportunidade. Hoje o Flamengo cria muito pouco. Ele já não fala mais em contundência. E é óbvio, ao meu ver, que Copas, principalmente nessa fase que estamos, tem muito mais motivação, gente. Isso é uma coisa óbvia e evidente. Eu não sei nem por que isso entra em discussão. Isso qualquer time. Qualquer time. Você vai ter um jogo importante eliminatório na próxima partida, é óbvio que a motivação vai ser diferente. Motivação do clube, jogadores, comissão técnica, torcida, imprensa, todos. Porque é um jogo eliminatório. Então, assim, pra mim, discutir sobre isso é estiver no molhado, não faz sentido nenhum. Aí, o que me incomoda é assim, ele fala sobre a apatia, né, dos jogadores, nos jogou com... parafraseando com vontade. E qual a responsabilidade dele nisso? Qual a responsabilidade do São Paulo em incentivar os seus jogadores? Se você ver que no teu plantel o pessoal está pra baixo, você vai fazer o quê? Quem com o São Paulo faz nada? Tanto que o Mauro César falou que a relação deles é péssima. Então, assim, você vai esperar o quê? Você vai esperar daí pra pior. Daí pra pior. Tchau.